E aí quebradas... 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 vambora Uma casualzinha E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Escortem os homens! 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 E aí Ah! 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 Grenade out! Throwing a grenade! Deploying decoy. Decoys out. Assault with the hostiles. Incendiary out. Ahem. Ahem. Terrorists will... Ahem. Requiem guns to the men. Ahem. Throwing fire. Throwing flashbang. Grenade out. Deploying flashbang. Grenade. Decoy. Do... PVP. No hits that! Ups. He has no clue. He has no clue. If the踪. ahem. God. Inscreva-se 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 Out Inscreva-se 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 Tchau. . 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 Let's have a lads Come on, come on, chop, chop Stop it Throwing tire Don't go O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 Fordeza! O que é? Segura! Pedro Guどcéis! ifica! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí E aí E aí E aí Let's go Deploying flashback 3D out 3D out Laying down smoke Deploying flashback Grenade Deploying fire Deploying the grenade Deploying flashback Deploying the hostages Deploying the grenade 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 It's me! Foi um flashback. Vamos lá, o ombito está fora. Uh-oh. Counterterrorist win, champion! Hostage has been rescued. Flight lines, we're on. Deploying flashback. Grenade! Flight fire! Grenade! Grenade! Flight fire! Uh-oh! Incentory out! Incentory! Smoke! Droided grenade! Grenade out! Incentory out! Counterterrorist win, champion! Stop right now! Throwing flashback! Move it, son! Flashback! Grenade! Grenade! Deploying decoy! Deploying fire! Incentory! Incentory out! Deploying fire! Incentory out! The grenade! Loyal action in front! O que é isso? 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 O que é isso?